Bom dia, amigos e amigas do YouTube. Gente, mais um vídeo do canal Tudo Eu Posso, naquele que me fortalece. E o vídeo de hoje é compartilhando com as amigas e os amigos a adubação que eu vou fazer com o adubo, que é muito potente, é o fertilizante de mamona. Gente, ele já está aqui, ó. Tem pouco, mas eu vou compartilhar com vocês. E como é de costume eu sempre deixar um versículo, uma palavra do nosso Deus para a nossa meditação. E a mensagem de hoje que é em Jeremias 3, capítulo 3, o verso 15, que diz E vos dareis, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Nós estamos precisando de homens que tenham o coração de Deus e que sejam inteligentes. Glória a Deus. Aleluia. Para que venha nos ajudar a passar por essas crises que nós estamos passando. E o Senhor vai preparar homens e mulheres, segundo o coração dEle, para nos ensinar. E vamos ao vídeo. Vamos lá, né? Deixa eu mostrar a vocês aqui. Olha. Aqui a torta de mamona. Tá vendo? Olha aqui, eu estou sozinha aqui, gente, gravando. Eu digo, não, mas eu tenho de compartilhar também com as minhas amigas. Só pode ficar para nós, né? Olha aqui. Olha a quantidade. Porque não pode, viu? Ele é muito forte. É um adubo muito forte. E vocês ignorem o barulho, porque aqui é demais o barulho. Olha mais um pouco. Aqui. Aqui também, nesta minha rosa do deserto. Olha. Também aqui a quantidade. Tá vendo? Não pode pegar na raiz, viu, gente? Tá vendo? Para que não venha queimar a raiz, né? Dá problema na nossa planta. Aqui também eu vou colocar nessa minha avenca roxa. Aqui. Olha. Vou botar mais um pouco nela, que eu... Ó aqui, gente. O mesmo... Mesma quantidade que eu botei já, viu? Olha. Nesta minha... Palmeira aqui, né? Também vou colocar... Não mante. Olha aqui. Tá vendo? Essa quantidade. Eu vou botar mais um pouco. Não mante também. Olha aqui. Tá vendo? Porque o vaso dela são pequenos. Então, dá para vocês ver. Foi bem explicado, né? Venho mais para esse outro também. Agora eu vou para esse outro aqui, ó. Só que o vaso dele é maior. Então, eu vou colocar mais. Olha aqui, tá vendo? Olha aqui. Olha aqui. O barulho é terrível aqui, viu? E eu estou com a mão ocupada. Tem mais outra quantidade. E aqui está. Né? E vamos observar como é que vai ser o desenvolvimento deles depois desse adubo, né? Dessa adubação. Então, gente. Quem gostou, deixe o seu joinha. Quem não for inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. Olha aqui. Olha aqui, olha. 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 Nessa folhagem eu não coloquei, gente. Não coloquei na folhagem. E até o próximo vídeo.